Música Eita! Já acordei bem cedo hoje para mais um culto! O Tastor diz que tem uma história para contar de uma criança e de um gigante. Muito bem! Vai ser de uma criança e de um gigante. E quem era o gigante? O gigante era Golias. E Davi era uma criança? Sim, Davi era uma criança. A Bíblia diz que Davi enfrentou o gigante. E sabe o que aconteceu? Ai, que coisa horrível! O gigante matou a criança! Não, Bil, não, não. Não, Bil, não foi isso. Ai, mas eu tenho medo! Não precisa ter medo, pode ficar tranquilo. Ai, mas um gigante... Não, Bil, fique tranquilo. Veja, a Bíblia diz que Davi, apesar de ser uma criança, ele venceu o gigante. Nossa! É, venceu o gigante. Se nós fôssemos narrar a luta, seria mais ou menos assim. Imagine. De um lado temos Golias, um guerreiro desde que era criança. Ai, e do outro temos uma criança. Exato, seria mais ou menos isso. Golias, três metros de altura. Ai, do outro lado, Davi, um metro e cinquenta e cinco. É, mais ou menos isso mesmo. Do outro lado, Golias, cento e noventa quilos. Ai, nossa! Davi, pesando cinquenta e cinco quilos. Exato, mais ou menos isso. Golias, com a sua couraça, setanta quilos de roupa. Meu Deus! E agora? Davi, com a roupa de pastor, pesando dois quilos. Exato. E aí? Golias, só a ponta da sua lança pesa oito quilos. Meu Deus! Vamos parar? Não, continua. Pode continuar. Ai, Davi, tem cinco pedrinhas, pesando quinhentas gramas. Você é capaz de imaginar o que aconteceu, Bil? Sim! O quê? Davi morreu! Não! Não? Não morreu, sabe por quê? A Bíblia diz que Davi foi em nome de Jesus. Nossa! É, eu quero ler pra você o texto. Olha o que que diz. Primeiro é Samuel, capítulo 17, verso 45. Diz assim, acompanha comigo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nossa! Exato! Davi venceu. Sabe por quê? Agora sei. Davi venceu porque ele foi guerrear em nome de Deus. Mais uma vez, esse Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus! Dá-me força todos os dias. Tira de mim o medo que eu tenho dos gigantes que vêm por aí. Me ajude a permanecer firme, fazendo a tua vontade. Muito bem, Bill. Vamos orar? Pedindo pra que Deus nos fortaleça, pra combatermos com o poder dele os gigantes? Sim! Ora, por favor! Ora muito! Eu vou orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoa-nos, nos dê força todos os dias, para combater os gigantes que vier de encontro com a nossa vida. nos mantenha de pé ao teu lado, os alunos, os professores, os pais. Abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. Ai, graças a Deus que foi Davi que venceu. Muito bem. Mas agora é hora de quê? Tarefa! Eba! As atividades! Eu quero chamar agora a tia Cíntia! Tia Cíntia! Cíntia! Oh, Cíntia! Tia, vem! Tia Cíntia! Oi, minha gente, tudo bom? Eu estou aqui para mais uma aula. Hoje é a aula do segundo ano do Ensino Fundamental e a disciplina é História, tá bom? Eu coloquei aqui, nesse quadro, para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar hoje. Aqui, vocês estão vendo o nome Brincadeiras Indígenas. O que a gente pode aprender com as crianças que vivem nessas comunidades indígenas? Dificilmente você vai ver uma criança brincando sozinha, uma criança indígena brincando sozinha. Eu não sei se você já viu algum vídeo na internet falando sobre esse tipo de brincadeira. As crianças indígenas, elas geralmente usam o chão para fazer as brincadeiras delas, tá? Algumas brincadeiras são relacionadas à própria crença do índio. Então, ali elas desenvolvem brincadeiras com cores, brincadeiras com pedras, brincadeiras com a própria vegetação. Eles vivem também em comunidade. O que é viver em comunidade? É compartilhar as coisas. A comunidade indígena é uma comunidade que compartilha muito das coisas. Compartilha os alimentos, compartilha os remédios naturais, compartilha as brincadeiras, as crenças. Uma coisa que existe também é ajuda e cooperação. Eles nunca se isolam, nunca se isolam para fazer nada. Tudo deles é na base da cooperação. Um vai fazer uma coisa, o outro pensa o que é que pode fazer para ajudar, o que é que pode fazer para desenvolver melhor aquele trabalho, tanto na caça quanto na pesca. Quanto na hora de contar histórias, desenvolver as crenças deles, tá? E aí eu faço uma pergunta. Como são os seus brinquedos? Será que você está tirando tempo só para ficar brincando, jogando no celular? Ou será que você também interage de outra forma com os seus amigos? Às vezes é um brinquedo de montar, às vezes é uma leitura, às vezes é outra brincadeira que você inventa só para não ficar o tempo todo nas redes sociais. Esse é um tipo de brincadeira que a gente consegue fazer no nosso prédio. Não agora, porque agora a gente está na fase desse isolamento social, que é super necessário, por causa do problema que o mundo inteiro está vivendo. Mas quando nós voltarmos para o nosso convívio, vamos fazer com que as pessoas lembrem da gente, com que a gente brinque. E essas brincadeiras são muito importantes para desenvolver essa fase da criança. Outra coisa que você pode fazer em casa, que tem relação com a cooperação, é ajudar nas tarefas domésticas. Eu sei que muita gente aí vai achar ruim o que eu estou falando aqui, mas é sério. Você não precisa fazer tudo da sua casa, mas você precisa dividir com alguém. Você precisa dividir a que dá aquela tarefa. Se é o seu quarto, se é a sua escrivaninha, se é arrumar os seus livros, se é não deixar nada espalhado na sala. Eu acho que tem uma boa chance, uma boa maneira de você agora organizar e dividir as tarefas da escola. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!